Nothing more for you Certo, carinho, amizade, muito afeta E uma vontade louca de cima E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância vai me separar João Deliveiro, é chegado o grande dia Ronei, conhecido mais como Xomano Hoje, né, Tito, que no Seu Francisco Essa já estava construindo lá atrás Sim, era um projeto do que eu acho Xomano Que a gente ia fazer lá Mas algum acontecimento juntamos com o Seu Francisco E é esse sucesso que está sendo aí Graças a Deus e agradecer ao João Deliveira Pela parceria de sempre Tamo junto, hein A gazela aqui, ó Obrigado mesmo É, quase só a jovem do projeto lá do Xomano Lá na bomba, de segunda, de quarta a domingo De quarta a domingo Então, o que eu acho que do Xomano Ele é uma casa que vem pra trazer a alegria A cultura pra toda a família De quarta a domingo, lambadão, pagode, sertanejo A gente tenta fazer de tudo o melhor pra agradar o público e a população cuiabana E o Cuiabá, né? O Netinho veio aqui, ele falou pra mim hoje que 25 anos atrás do Negritude Jr. Mas, primeira vez que ele vem solo E tá muito feliz pelo público que tá E agradecer a vocês pela parceria Qual que é a expectativa do show dele hoje aqui no Seu Francisco? Então, ele tá muito feliz pela parceria, né? Porque ele já tinha pesquisado a casa, o Seu Francisco E, enfim, ele agradece a parceria e tá muito feliz Modo recado, programa Variedade Programa Variedade Que eu acho que do Xomano, o Seu Francisco, pra vocês Paulinho Cortez Hoje, Netinho de Paulo ao vivo, casa lotada Sucesso geral O Seu, olha a casa aí como é que tá Maravilha Que eu acho que do Xomano tá somando o movimento do pagode Trouxemos essa atração hoje aqui Pra poder presentear essa galera de Cuiabá Espero que daqui pra frente a gente consiga fazer muito mais E mais pelo movimento do samba, tá? E qual que vai ser as novidades daqui pra frente lá do quiosco do Seu Mano? Posso falar, mas vem novidade por aí Novidade grande, hein? Vocês vão gostar, tá? Quem não veio hoje no pagode aqui Curtindo o Netinho de Paulo ao vivo Culpando e tudo mais, perdeu Perdeu, hein? Quem não veio ao Cuchinho Negão hoje? Ó, olha lá, ó Negão tá chique demais Perderam? Quem não veio? Tô aqui no Seu Francesco junto com eles C do Samba Olha aqui, tá com novos integrantes Como que tá o C do Samba hoje? É, graças a Deus A gente retomou a jornada na metade do caminho, né, Juninho? Ó, sucesso Eu, cantor Juan Lima Acho que com esse cara na direção Não tem como... O C do Samba é essa nova história Que Cuiabá não perde por esperar, viu? E as novidades agora? Novos integrantes no C do Samba A roupagem nova Na verdade, o Anja tinha uma carreira, né, com solidariedade, com repertório E hoje nós fazemos um show bem diverso, né, com várias músicas diferentes, com vários parques diferentes Então isso ajudou muito o lado dele com o nosso lado que é mais percussivo E aí tem um lado mais dançante, né, então ficou muito bom isso aí E qual que é o recado que você manda pro público de vocês que agora tá com novos integrantes? O público não perde por esperar porque no dia 7 de dezembro tem o DVD do C do Samba Que vai ser gravado aqui na Orla do Porto, viu? Sem valor nenhum, né, Juninho? Fazer com todo carinho pra galera de Cuiabá que abraçou essa causa com muito carinho Juninho, vai ser na faixa, 0800 Vai vir alguém, algum convidado ou não? Vai ser na faixa, 0800 E os convidados lá, surpresa, tá? É, só sei que vem de fora, vem gente de fora aí Netinho, eu quero ser sua princesa, como que faz? É uma princesa linda, hein, vai dar trabalho essa princesa Eu quero ser sua também Vai ser um prazer, hoje você pode ir sentando a Jura lá Netinho, a carreira solo agora aqui em Cuiabá Mas é incrível, eu já recebo muitas mensagens no meu Instagram daqui, do pessoal pedindo, né E acabou dando certo dessa vez Tô muito feliz, tô com meu filho Levi, que veio comigo também pra me ajudar Acho que vai ser um showzão, o pessoal vai gostar Olha... Obrigado, são muitos anos fazendo programa, tentando ajudar a nossa galera, a nossa gente, né Fico feliz com o seu carinho E aí? Cara, a gente lança agora um DVD É, comemorando 35 anos de carreira E vamos sair fazendo turnê com a família pelo Brasil inteiro Gente, nem faz ele a nível nacional, hoje tá aqui do meu lado, a Vossa Majestade Netinho, dá uma palinha pro programa Variedade Não tem... Pode pegar o microfone? Só pra dizer te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Ah, meu Deus Tana, Tana Jura Daqui a pouco vocês vão curtir com a gente Isso aqui é um pouquinho de paz E precisão de raça Esse samba é pra gente, tá gente Vem a pegar a nossa parte Só a gente, vai doente Vai lá, vem a trabalhar Esse copo merece nada Que nunca goste da batalha Essa gente, tá gente, tá na batalha Porque não tem fã de canária Essa gente, é na gente Nothing more for you Tá gente, tá gente